Olá, jovenzinhos! Este é o do Bronze em diante, estamos retomando a série. A conta está a 2053, que foi onde eu parei, no ouro. E joguei um pouco de suporte, o chat, estamos em live, né? O chat pediu, especialmente o senhor Alkibot, falou assim, pô, eu jogo de suporte, você consegue subir jogando de suporte? Vocês viram aí que de Moira e de Ana, eu consegui quantidades absurdas de SR. Então dá sim para jogar de suporte, desde que você faça bons números e tenha um pouquinho de game sense. Mas hoje eu preferi jogar de Macrelson, porque é um personagem que me diverte e porque me lembra bastante do joguinho Apex Legends que eu estou jogando. Lá tem uma arminha chamada Wingman, que é uma arma que tem tudo a ver com a arma do McCree, né? Então dei uma agressivada ali, bem mongoloide, mas o nosso Ryan não deveria estar ali, né? Tomando o soco do Dolphist. Eu deveria ter recuado junto com o time. Enfim, o querido demolidor. E aí eu vou me divertir aqui, vou fazer o possível. Realmente vocês viram que na defesa de Blizzard World a gente poderia ter decidido jogar no High Ground. Não aconteceu, tá? Inclusive, vem, 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 vem. Tentei buscar uma... vacilei, na real. Tentei buscar ali uma Bang. Não foi... não foi... efetivo. Onde é que o nosso Ryan foi, velho? Então, é... falta o quê? Noção de função. O cara tem que ter lá na carga. Tem que ficar fazendo a front-line. Mas não. Deu um chart lá na puta que pariu pra, sei lá, correr atrás de aqui. Eu não sei o que rolou. Posso dar um Hainu aqui que o time dele já passou, provavelmente. Não, não passou, não. É, o Junk nosso foi bem Junior. Tchau, Doom. E aí eu... demorei. Demorei pra dar um M2. Ele era free kill pra mim. Talvez um Red Shot fosse mais... mais efetivo. Dei malinho. Dei malinho. Recurro que eu tô morto. Vou dar algumas calças aqui pra ver se a galera... Se... O Gage já refletiu. Logo. Pendeu? Ok. Pato meteoro. Soldado por trás. Dunfish, o time flanqueou. Nosso time tá sendo encaixotado. Vamo lá. Não é que reflexos do Gage. O pessoal do chat ficou assustado. Embasbacado. Opa! Obrigado, Mia! Esse meta muito me compras. Esse meta muito me compras. Esse meta muito me compras. Na verdade foi perto desse valor, Mia, que eu gastei de jogos índios e esse mils. Por isso que eu trouxe tanto pro canal. E é foda, porque às vezes, por exemplo, Iconoclashes eu fiz duas lives dele. Gostei, mas... Não é um jogo que me pegou tanto a ponto de zerar em live, por exemplo. Achei um pouco muruso. E o pessoal também não tava gostando tanto de assistir. Não tava tão dinâmico. Ó. Nós já perdemos o ponto aqui. Não tem motivo pra lutar ali na frente. O time deu o engage. Veja. Então é bobagem ali. Bobagem. Então eu não ficamos deslocados aqui. Eu vou tentar pelo menos acumular minha Suprema, vai. Vai passar um Hulk. Se ele vier aqui. Aí foi de graça. Minha Suprema tá acumulada. Caramba, velho. Tipo, ninguém veio me cobrar. Pega uma bridge pra alterar isso aí. Vai. Pega uma bridge pra alterar isso aí. Preciso de cura. Preciso de cura. Ah. Todo novo. Eu preciso de um médico. Pega um íssel aqui. Os caras completamente. Ok. Bom, tava fora de posição, como eu já tinha falado. Tentei viver. Que isso, a morte deve ficar. A morte deve ficar na base. Vamos lá. Agora, trocou pra soldado. Que é o... É o... É a máxima, né? Da nossa querida ranqueada. Às vezes o time não tá funcionando muito. O pessoal quer resolver sozinho. Lama o dragão. O junior. Nossa, muito junior. Horrível, horrível o meu contest ali no game. Devia ter acertado a bang. Pelo menos acertado a bang. Não sei. Ponto ação. Zero a três. Mudando de lado. É uma... É uma... É um... Um conceito errado do low elo. Essa coisa de, por exemplo, quando a pessoa tá... Quando o time tá perdendo. Quem tá de tanque troca pra DPS. Quem tá de healer troca pra DPS. Como se talvez o DPS não estivesse funcionando. Ou como se talvez a pessoa que estivesse jogando de suporte jogar de DPS fosse resolver todos os problemas. Eu diria que é mais efetivo um DPS trocar pra tanque. Visto que o meta atual é um meta de três tanques. Do que o contrário. Faz sentido o que eu tô falando? Eu vou vir por aqui. É um negócio meio besta. Se eu vier por aqui sem time. Mas vamos ver onde que eles se posicionam. Ok. Posicionaram ele no high ground. Nossa. O Ryan dele tá muito low. O vídeo já foi. Agora é a hora. Agora é a hora. Nossa. Tá muito low. Muito low, muito low. Show. Beleza. Quem tá aqui? Ryan. Tá. Eu ia tomar uma bang. Tem escudo. Showzinho. Tchau, Lúcio. Isso é bom. Essa é a hora do ult. Lul. Lul. Ressuscita, ressuscita. Não foi, não. Tem soldado. Tem. Tem soldado, mas não vai contestar. Ajuda o quê? Ajuda em nada. Que louco. Eu não sei ainda porque que o meu time... Nossa. Eu tava sem curo. Eu tô bem na cara, né? O soldado tá lá em cima ainda. E ninguém contestou. Nossa. Ok, mas o ult do soldado também foi ruim. Deixa ele gastar. Sem problema nenhum. Perdeu. Besor tático. Aí é um dos jeitos fáceis de counterar o Reaper. Precisa de um pouquinho de cura aqui, time. Humilde. Ok, essa Mercy tá voando. É Valkyria? É. Vamos pegar essa Mercy. GGzinho. Beleza. Ok. Não precisava desse ult da oriça. Agora não. Essa barreira de som deles também não. Só esperar cair, na verdade. Então, vocês verem que o engage é muito bagunçado, né? Olha só essa Valkyria, velho. O time tá completamente morto. Ela lutou agora. Vocês escutaram o Meus Servos Nunca Morrem. Então, tipo... A oriça lutou errado. O lúcio de lá lutou errado. É um festival. O Rogue... É... O Rogue foi o único que... O Rogue puxou ali. Aí, deletado o Ryan deles. Com um... Um charge errado. Ok. Víte, tchau. Isso é bem bom. Dá pra agressivar nesse Rogue. Dá pra agressivar nesse Rogue. Dá pra agressivar nesse Rogue. Precisa. É só o Rogue que tem. Continua puxando. Continua puxando. Hora de acertar as contas. Caiu. A carga entrou na frente. É foda. Talvez... Talvez... A responsabilidade minha é que eu deveria ter... Eu não contei ultimate. Não tô contando. Se eu tivesse certeza que ele tinha... O desabrochar da morte, eu ia guardar minha bang. Claro. Acabei dando a bang no... No Rogue ali. Tipo, não precisou. Não tinha efeito nenhum. E esse ulti nos limpou. É tipo... Sério. Minha responsa. Minha responsa. Outra coisa que o nosso time não fez... Foi tomar conta do high ground. Tanto é que o Reaper... Estacionou aqui em cima. E simplesmente abusou... Da incapacidade do nosso time de... De dar com ele. Pronto. Agora já resolve um pouco isso aí. Mana down. Tô dadinho, tô aqui. Vai morrer também. Não tenho cura. Os tanques estão virados pra trás. Só tem uma mansa. Eu devia ter ficado esperto com isso. Só tinha uma mansa. Os nossos tanques estão virados pra trás ao invés de empurrar a carga. Veja isso. Eu fui muito agressivo ali. Tinha o... Se eu tivesse pulado pra trás da carga... E... E ultado... Poderia ter um resultado melhor. Esse Rhyme já devia estar voltando pra gente. Já devia estar voltando. Não tem porquê... Ficar ali. Não, o time deles tá extremamente agressivo. Extremamente agressivo. Veja como os engages são muito esparços. Junkrat na frente dos tanques. O outro tanque tá ali do outro lado. Uriza pra atacar não é o ideal. Não é o ideal. Tá? Eu vou ali por cima. Será que o Ryan vai me dar chase aqui? Será que eu consigo pegar aqui em cima quem tava... É o próprio Reaper. Senhor Ivone. Oi, Senhor Ivone. Tirei o Reaper do jogo. Usei todos os meus cooldowns? Usei. Maravilha. Tchau. Agora é só empurrar, time. Só vai, velho. Perde essa não. Ficar aqui no high ground. Uma posição forte. Será que o Rogue vai dar uma volta ali? Consegui me entregar. Fiquei pra em cima. Não. Aí agora a gente teve a maldade, né? Rogue atrás. Acabou. Não caiu, velho. E eu tô falando, acabou, né? E eu tô falando, acabou. Vejam como eles se movimentaram pro... Pra trajetória da carga ali. Que o nosso time não fez. Lembra disso? Lembra que o nosso time não fez? E que eu fiquei numa posição ruim? Nosso time veio pra trás e pegou o outro caminho. Agora o nosso único healer pegou um junk. O que também não é ideia. A ideia é quando você tá de único healer. É... Ana ou Moira, tá? São os melhores solo healers do jogo. Ana ou Moira. Cara, aí sim. Porra. Conseguimos tirar uma Valkyria e um Reaper com um ult. E ainda pegamos o Rogue ali. Cara, na moral. Na moral. Tipo, sério. Macrizinho, por mais que não seja a minha especialidade, tá pesando nesse jogo. Precisamos de mais um healer, queridos. De preferência uma Moira. Tá pesado. Com uma Moira aqui. Falou o Sr. Leone. Com uma Moira aqui, eu acho que a gente ia muito melhor, ó. O Zain falou o Zasco. Cadê? A criança investida que não veio. Caiu. Ó, mira por trás. Que isso, Zenyatta agudou. Zenyatta mandou bem Zasco. Vamos atrás desse Reaper. Não precisou. Tem uma Bang. Tem uma Bang. Nossa, entregamos. Mas assim, parto de baleia. Parto de baleia. Vocês viram claramente ali. Engage sem os tanques. Os tanques cada um pra um lado. Orissa no ataque. É difícil jogar com Orissa no ataque. Por quê? Porque você precisa chegar na carga pra fazer o seu time pontuar. Tá ligado? Falta um pouquinho de falta de noção. Falta um pouquinho de falta de noção, né? De posicionamento, de como é que o mapa funciona. Ignoraram completamente o high ground. O adversário tava pegando o high ground com muito mais facilidade. Primeiro no primeiro round com o Genji. Depois com o Reaper. Eu consegui ir lá e caçar o Reaper algumas vezes. Vocês viram o adversário virando... O meu time virando pra trás. Virando de costa. O main tank que é Orissa. Não vira pra trás, velho. Se você tira o seu escudo da front line, você tá suscetível ao slip da Ana. Você tá suscetível à granada. Você tá suscetível a todo tipo de ult. Agora olha só a combinação. Ryan e Orissa. Orissa, é só pra fazer Zarya, velho? Mandou um entendido. Vamos ver se ele troca. Então. Zeny e Mercy como suportes. Vamos lá. Tá ruim, não? Alô, eu tô me ouvindo. Sim. Mas Zarya um pouco vai combater bem melhor com o Ryan. Talvez até D.Va. Qualquer outro tanque, na real. Eu gosto de jogar um pouco. Sim. Tenta uma vez, se for difícil de passar ali. A gente só tem um push, na real. Ah, não. Tem como pular no soldado, Zarya. Antes eu tava em macaco. Ali, é. Aqui é complicado, porque a gente não pode nem correr pro ponto. O Ryan caiu. Nossa, que cagada. Esse foi o M2 do desespero, queridos. Soldado atrás, soldado atrás. Esse foi o M2 do desespero. Completo desespero. Completo desespero. Completo desespero. Isso aí, sem noção, velho. O que é o M2 do desespero? O que é o M2 do desespero? Agora eu pareço um bocadinho. É o soldado por trás. Soldado por trás. Caramba. Uh! M23! Boa time! Boa time, boa time, boa time! Ele se pisou Ultou Nem ultou Eu esperei um segundinho a mais Justamente pra ver o ult dele Não foi questão Morreu Jumpzinho Shows Não sai da carga por nada nesse mundo Assumindo o controle da carga Um aqui, subindo Eu escutei barulho de passos O que é? É o próprio Ripper, Lu? Ripper é soldado Ok, eles estão mega preocupados comigo Estão me dando chase, estão me dando chase Vai cacete Ah! Eu ia passar escudo Estunar M2 e tal Eu agarrei, mal Eu agarrei, eu agarrei no escudo do Ryan E já tinham 3 em cima de mim Ah, eu falei pra não sair na carga, o que que tinha ali? Oriça Tinha uma oriça nem encostada na carga A oriça estava na carga Deixou, deixou, beleza Agora precisamos de um full holdzinho aqui Cara, eu chamei muita atenção Eu acho que Tipo Dava pra eu simplesmente Ficar kiteando o Ryan Né? Soldado não consegue bater de frente comigo Reaper não consegue bater de frente comigo Eu agressivei Eu agressivei pra cima do Ryan Eu tomei a decisão errada Na verdade a mecânica foi errada De stunar com o escudo Ele veio pra cima de mim Eu fui empurrado E Burrei Burrei Verdade é essa Tá Olha onde é que o Junk está se posicionando Provavelmente vai só colocar trap lá, né? Ok Hum Tá Esse aqui é um bom high ground Vamos tentar Levar esse jogo ainda Eles tem 3 minutos e porrada Nós temos uma briga, né velho? Olha Olha o meta do... Do ouro Brigue Mercy Então Não rola um Lúcio Em alguns momentos A gente realmente precisou de um Lúcio Pra dar aquele speed boost Pra fazer uma passagem mais limpa Estão vindo por baixo Abaixo, pela direita Hum Não tem uma moira Um Zenyatta Ouve por algum tempinho Atrás, atrás, atrás Dentro eu subi Não posso olhar agora Olha só 3 3 Amigos foram Dizimados Logo no começo, velho Aí é foda Aí aqui é recuar Não tem mais como Não tem o que fazer Tem o que fazer Tem o que fazer Tem o que fazer O Reaper ele tá full agressivo Tenho certeza que ele vai aparecer aqui Ok Não vai, não vai, não vai Recue, recue, recue a grupa Recue a grupa Recue a grupa Ah, cacete Boa Caralho é foda Eu preciso, eu preciso manter a... Manter a... Olha só, olha só Eu preciso manter a atenção nesse Reaper Aquela coisa tipo, algum jogador tem que chamar a... A... A responsabilidade Como não tem caos nenhuma Não tem... Não tem... Comunicação Tem que ser eu, velho Tem que ser eu Aquela coisa Acontece, 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 acontece Vai chegar, vai chegar Nossa Pisa Hora de acertar as contas Acertar as contas Acertar as contas Acertar as contas Do Reaper Se cura muito, velho Tem um... Tem um... Um ult do Rhyne, velho É... Ahm... Ó, eu não sou um exímio jogador de McCree Eu tô aqui pra mostrar pra vocês que dá pra subir com qualquer personagem Ahm... É... A partir do momento que você tem Uma... Uma leitura de jogo Legal, tá? Queria mostrar pra vocês Uma leitura de jogo legal Ahm... Mas... É... Essas duas ults do Reaper nos regaçaram Eu tenho a responsabilidade de ter uma flashbang pra essa hora E eu falhei Ahm... Mas eu queria ter contado com um pouquinho de cal Com um cara falando assim Reaper em cima, Reaper tem ult Não preocupei Porque é muita coisa pra você fazer sozinho Né? Tive a impressão... Nesse... Nesse jogo de realmente estar puxando a responsabilidade pras minhas costas E eu deveria ter feito até um pouco mais É... Nesse quesito Novamente Não é especialidade da casa Mas... Vou melhorar Então nossa derrotinha aí Eu tava com 2.053 De SR Agora... 2.037 Então perdemos aí 23 pontos? 13 pontos? 16 pontos? 53 40 e 53 16 pontos 16 pontos é uma quantidade boa pra se perder Quer dizer que... Do padrão que é 24 Eu tive 8 pontos... Ganhei 8 pontos de SR Pela minha performance Isso é bem legal Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui Seus mamíferos deliciosos Deixa seu like A palavra de ordem de hoje é... Exatamente Exatamente Um meme Uma zoeira aí com o nosso editor Dante Quem acompanha as lives sabe Então... Obrigado pra mostrar que você é um dos fortes e assistiu até o final Comente... Exatamente Comente